caramba oi gente estamos aqui na rodovia em torceiras estamos indo para a casa do Nil aqui está o meu tio Messias olha o Rodrigo passando ali para os trabalhadores e aqui está a maior galera meu filho aqui a esposa do meu tio Messias e a galera lá atrás oi turma é isso aí aham dia 31 de dezembro de hoje estamos lá indo para a casa do Nil Nil estamos chegando aí estamos chegando aí ae 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 ae